Ora, boas e tujas de volta então para mais um vídeo, mais um episódio da MotoGP 21, aqui a carreira Moto3, neste momento vamos para a terceira corrida, estamos então na equipa da KTM, da SIP Green Power, e vamos começar o calendário de Moto3, marcado aqui para Portimão. Vamos iniciar aqui mais uma corrida, vamos ver trens livres com bonificação e corrida, sem nem conta que estamos em segundo, com a 9 pontos de Binder, a 9 pontos do primeiro. Vamos ver o que é que nos espera em Portimão, era engraçado nós ganharmos, era muito difícil nós ganharmos, agora só um lado, só, ok, parece-me bem. Vamos ver, temos tudo para ganhar, tudo para ganhar em Portugal. Vamos ver o que é que eu vou ganhar aqui, horrível, horrível, nem pensar, nem pensar que eu vou ganhar aqui, nem pensar nesse, dois minutos isto está, 155 treinos livres 155.086 nós fizemos 156.290 aumentei aquele 5% na dificuldade e foi isto que deu em Portugal treinos livres, 23º que dor, para quem quer ganhar não estamos bem a alugar-o vamos para a Q1 os 4 mais rápidos passam para a Q2 que horrível temos a Q1 que mal que mal 157, 1.2 meu Deus do céu 157 que horrível não vale a pena não vale a pena vamos avançar vamos avançar não conseguimos desqualificar horrível horrívelmente nesta corrida muito mal meu Deus que tempo horrível vamos ficar lá para baixo quase o último certamente não, não, não vamos assim vamos praticamente ao último pior classificação de sempre no sítio em que eu queria ganhar por ti que horrível como assim para acabar no top 10 muito dificilmente isso vai acontecer muito dificilmente minha nossa senhora que horrível qualificação horrível estamos quase no último praticamente máximo de combustível meu Deus do céu estamos lá para baixo 28 10 e 8 rapaz 29 ou 30 só para ter a noção pior classificação de sempre meu Deus que horrível meu nome cá para baixo oh meu Deus praticamente é inútil praticamente é inútil como assim incrível pior que eu consigo que eu sinto sempre ficar em décimo acho muito improvável muito improvável muito improvável que eu sinto que eu sinto que eu sinto o que é isto estou assustado ninguém morreu viram quantinho de gente caiu ali a oficina que vi oh meu Deus oh meu Deus ainda mais outro o que é que está a acontecer o décimo segundo e a quantidade de gente caiu ali o hotel havia motos no ar havia motos no ar como assim nossa senhora temos que ver está as trajetórias deles claramente a do chão não está bem como isto é um circuito novo claramente o que está no chão não está bem trajetórias do chão não está nada bem olha mais outro dois 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 top 10 top 10 com as quedas que houve estou em top 10 power 3 agora na reta só para deixar dois outros pelo caminho quinto agora não vai pegar isso com isto estamos em 7 então não caixa por favor 10 9 está mais que bom mais que bom o fernando aqui quem pula lá 20 metafo tem 20 metafo subi 20 lugares não sei quantos é que já caíram quantos é que já caíram aqui começa uma nova virada não sei não mas 3 a 3 não está nada não não piste isto é nova isto não está bem não ele é outro ele está a cair 7 vão caindo vão caindo deste tempo faço um cair a mim está tudo bem vai deixar aqui mais 2 ou 3 pelo caminho tem 7 como assim o que é que é que é que é não caixa por favor pegue um toquezinho aqui vamos sem querer não fogue quinto se beijo não acaba uma corrida olha olha ainda disse vamos fazer um pirâmide corte quinto outra vez já por cima aqui até finalmente assiste-me com a caída e passar ao lado não o que é 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 a minha frente que é que é que é a minha família é a minha vida hoje come a bater como se você tem que correr 5 agora 4 9 Terceiro. Terceiro. Terceiro de arrastante. Quem será que estão lá à frente? Algo à costa. Ui, um dos milhares de carro já. Este não tem sangue. Um dos milhares estão lá na frente. É o... É o... Como é que ele se chama? Um dos milhares. Onde está esse cara aqui? Ele está não equipado a minha fanatia. Está a lutar com o confesar pelo pódio. Incrível. Como é que eu vou lutar pelo terceiro lugar nesta carreira? Impressionante. Acá está... Um pouco mais de uma volta e meia. Estou em cima dele, vai. Já fui, já fui para a terceira, última volta, acho que falta uma volta, última 3º, meu Deus, incrível, 1,55, nunca tinha feito 1,55, para é manter o trechador, é manter o trechador, está na caída, não tenho ninguém à frente para ver as trajetórias, não tenho medo de não manter o trechador, é tudo quantos segundos, estou, não tenho para esquecer aquele, não tenho para esquecer aquele, não tenho para esquecer, oh meu Deus, Esquece os dois da frente. Não é a tensão que tinha nem ficado no terceiro. É para deixar de ser lugar. Ah, não pode, não pode, não pode. Terceiro lugar não pode escapar. Terceiro lugar não pode escapar. Terceiro lugar não pode escapar, não. Não pode ser. Estraguei tudo. 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 Que desastre Que desastre, oh meu deus Aí estraguei tudo, não, carguei tudo isto Na última volta Incrível Deve ter tudo a perder na última volta Que desastre Aí, não acredito Fui abaixo completamente Incrível É lutar no terceiro lugar Última volta Gostei do que tinha acontecido Que desastre Fizemos um ponto Fizemos um ponto Que desastre, oh meu Binder no 13º Aqui no 15º Com a melhor volta Fiz a melhor volta do circuito 1.55.374 Estava a fazer uma corrida incrível Não tinha caído Errei uma vez Errei uma vez, fui fora da pista E assim que entrei Cai Acho que em 15º Fiz uma corrida incrível Uma corrida incrível Uma qualificação horrível Corrida incrível Melhor quantidade de gás que caiu Saí de 28º Saí de 28º Em 15º Ganhei um ponto Em vez dos pontos Em vez dos 9 Estávamos a 9º Agora estamos a 11º Do Binder O Binder também não fez uma corrida por além Devemos ter feito aqui Devemos ter feito aqui um Um brilharete Devemos ter ficado em 3º Mas não conseguimos Não conseguimos Um fim de semana muito complicada em Portimão Devemos ter feito aqui um lindo Uma cena linda Né? Bem Agora já temos estes dois para melhorar Meu Deus, como é que é possível? Fizemos uma qualificação horrível Saímos de 28º Praticamente em último Muitas quedas é verdade Mas conseguimos recuperar E ficar em 3º Na última Na entrada para a última volta Estávamos em 3º E na última volta Os nervos Os nervos, né? Deram ao melhor E dois erros Fiz dois erros Na última volta Saí fora da pista E depois a seguir Quando entrei Caí E dei até tudo a perder Fiquei em 15º Incrível No meio a dois Para a semana Para a semana Vamos já para Jerez E podia ter barilhado aqui em Portimão 15º Portanto, a primeira corrida Fiz pole position E terminei em 5º Na segunda corrida Foi a melhor Ontem Fiz pole position E terminei em 1º E aqui nesta Fiz uma qualificação Aqui em Portimão Fiz uma qualificação horrível 28º E terminamos em 15º Tendo em conta Tendo em conta Que estávamos em 3º Não é? Portanto, já duas quedas Esta foi culpa minha Foi culpa minha Claramente Nervos Nervos E na primeira corrida Fomos Levámos com o outro gajo em cima Com o Binder Meu Deus Meu Deus Estamos a 18 pontos do 1º Estamos em 2º Excelente Excelente Ainda é possível Ainda é possível Ainda falta muita corrida Ainda só temos 3 São 20 corridas Portanto E faltam 17 Portanto, já Espero que tenham necessariamente Aguas de gostar Não se inscrevam no canal Se não são subscritos Fiquem um grande abraço E vejo-vos amanhã Às 16 horas Para a FM E às 18 Para a MotoGP Grande abraço Caraca Que corrida Caraca